Olá, estamos no ar com mais um programa decoração e como o ano está acabando, a pergunta que não quer calar é qual vai ser a cor tendência para o ano de 2016? Para conversar com a gente sobre isso e para esclarecer aí para vocês como fazer para decorar a casa, para escolher roupa, enfim, a gente trouxe aqui a arquiteta Patrícia Moraes, uma experta em cores, né Patrícia? Tudo bem? Tudo bom, Dai. Então conta para a gente qual é a cor que a Pantone, que é o Instituto da Cor, definiu para o ano de 2016, o que a gente vai usar, o que vai estar nas paredes, nos acessórios, enfim. Dai, esse ano até a Pantone surpreendeu todo mundo, porque eles não escolheram apenas uma cor, escolheram duas cores, tendência para 2016. Ah, são duas então? Duas cores. Aí pessoal, duas cores então. E tem todo um significado assim por trás, que eles mesmos explicaram assim, né? A parte institucional do Instituto Pantone deu uma explicação do porquê dessas cores, né? Então uma das cores foi o Rose Quartz, que a gente até tem as imagens, e a outra é o Serenity, que é um azul assim, clarinho, sempre beirando os tons pastel, sabe? Bem diferente do ano passado, que a gente, que a Pantone tinha escolhido o Marsala, que era um vermelho assim, bordô, né? Pois é, até era uma cor bem, que a gente estava conversando antes aqui, que é uma cor bem difícil de combinar, né? Que foi a cor agora de 2015. É, a gente até falou, né? O Marsala foi usado muito em acessórios, assim, né? Em maquiagem, talvez roupa, alguma coisa assim, mas no decor, ela ficou um pouco difícil de ser usada, né? E agora, com essas duas cores para 2016, a Pantone surpreendeu a todos, porque são cores claras, suaves, e realmente assim, eles deram uma abordagem diferente. Eles explicaram que, em primeiro lugar, eles disseram que a cor tem a ver com os movimentos sociais que lutam pela igualdade de gênero no mundo todo. Então, são cores, assim, elas não são cores opostas na cartela, mas elas se mesclam, em algum momento elas se complementam. Então, eles têm uma abordagem, assim, de igualdade de sexo, sabe? E a segunda abordagem que eles deram, que eu achei muito legal, que é uma razão psicológica que a cor tem, assim, de influenciar na gente no dia a dia, sabe? Então, eles colocaram cores, assim, mais claras e suaves para a gente pensar um pouco na nossa rotina diária, sair um pouco daquela loucura de turbulência e trabalho, estresse, e usar a cor em benefício da gente mesmo, né? Como, assim, trabalhar essa coisa interior mesmo. É quase que uma cor, são cores terapêuticas, assim, né? É, bem terapêuticas, bem suave. Pelo tom suave. E, Patrícia, aonde, o que que tu sugere, assim, que a gente use essas cores? Aonde que elas ficariam bacanas aí para quem está pensando em mudar a sala de casa, uma cozinha, o quarto, enfim? Agora o ano está começando, a gente quer sempre dar uma mudada, né? Até, talvez, no hall da casa. Enfim, dá umas dicas aí para a gente, como a gente usa essas duas cores. Eu acho, assim, que como elas são cores de tons pastel, que são aquelas cores mais apagadinhas, assim, a gente pode até ousar e... Brincar com elas. Brincar com elas, pintar uma parede, até porque isso vai te trazer o que realmente, assim, que é o significado da cor mesmo, trazer uma paz interior para dentro da tua casa, sabe? Então, elas são fáceis de combinar em acessórios para o decor, almofadas, com uma roupa de cama também, né? Mas, assim, eu sugeriria as paredes, em primeiro lugar, ou, de repente, um estofado naquela cor serenite, alguma coisa, assim, mais ousada, sabe? Acho que fica bom, né? Bem, deu para perceber, então, que o que a gente está buscando aí continua sendo paz, né? Paz, serenidade, tranquilidade, enfim. Ficam, então, as dicas da Patrícia Moraes para quem estiver afim aí de dar uma mudada em casa e investir nessas cores. O programa Decoração de hoje fica por aqui. Até a próxima!